Então, seu Alei, como que começou, né, esse teu caso de amor com o New York Knicks, meu querido? Como que começou? É, bem dizer, começou bem, aflorou por causa desse cara aqui, ó, Carmelo. Opa! Esse cara aqui que, é... Cara, eu, lá pro início da última década, 2010, eu comecei a me apaixonar pela cidade, né? E comecei meio aqui, torcer pra todos os times de New York, em todos os esportes. Já era fã do Homem-Aranha, o Homem-Aranha também influenciou um pouco. Aí, conciliou com a ida do Carmelo, mas eu já conheci o Knicks antes, só que eu só gostava da identidade visual da equipe, vamos dizer assim, né? Acho que o primeiro contato que eu tive com o Knicks foi no Space Jam. Foi no Space Jam. Conhecer, acho que foi no joguinho de Super Nintendo, cara. Vou comentar já sobre esse joguinho. Aí, acho que o primeiro jogo que eu vi foi no Space Jam, né, que tem uma cena lá no Madison Square Garden. Também tem no Príncipe Nova York. Em Príncipe Nova York também aparece. Ele lá no Madison Square Garden. Aí, o primeiro contato, acho que eu tive com o time, foi esse. Anos 90, eu não assisti, eu era muito pequeno. Anos 2000, anos 2000, eu bem dizer, eu não tinha time, né? Eu gostava muito do Kobe. Mas, bem dizer, eu não tinha time. Ouvia falar muito do Jordan, mas é aquilo. Bem dizer, eu não tinha time. Acho que isso acontece com muitas pessoas, né? Torço muito para o jogador e acompanho a ele. Como eu falei, lá para 2010, mais ou menos, eu comecei a ter essa paixão por New York. Aí, comecei a torcer para o Knicks, comecei a curtir o Giants na NFL, só que eu torço para o Packers. O Rangers, né? Também tem o New York Rangers. No Baseball, no Baseball é o... É o... Mets. O Mets e o Youngs. O Youngs é... Só que de Baseball eu não entendo muito. Aí, acabou que... Cara, eu lembro que depois do título do Flamengo, de 2009, o time começou a ficar muito ruim, cara. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Aí eu, cara, quer saber? Foda-se o futebol. Não quero mais saber de futebol. Não quero mais saber de Flamengo. Aí, nessa época, eu comecei a acompanhar outros esportes. Mesmo, eu não quero saber de futebol. Aí, mano, comecei a acompanhar basquete. Mas eu já jogava basquete. Só que era tipo aquele atleta de... Atleta, ok. Eu sou atleta, até parece. Era tipo aquele cara que jogava basquete. Só que... Não acompanhava direito na TV. Até porque que só passava na TV a cabo. E lá, pros anos de dormir, era difícil ter uma TV a cabo. Era caro. Aí eu só jogava. Mas lá, pro início dessa última década, eu comecei a acompanhar. Me apaixonei pelo Knicks, cara. E quase que eu fui torcedor do Pacers, sabia? Ô, louco. Como assim? Como assim? Lá na época do Space Jam, lá. Acho que era o NBA 95, cara. Pra Super Nintendo. Isso aí eu jogava já em 99, 2000. Só que eu jogava esse jogo de basquete. Eu me amarrava. E, cara, é engraçado. Porque nessa época, eu lembro que tinha uns álbuns de figurinha de futebol. Você lembra? Até, né? Mas era muito forte. E não tinha o Romário, porque ele não cediu os direitos, né? Sim. Não tinha o Romário no álbum. Eu sou torcedor do Flamengo, mas eu queria a figurinha dele no Vasco. Enfim. Aí, quando eu joguei o NBA, esse 95, o Jordan não tava lá. Aí eu, caraca, será que o Jordan é estrelinho igual o Romário? Mas não, pô. Ele tinha se aposentado, né? E, cara, eu pesquisava lá os times, tal. O melhor jogador era o o o Redmiller. Era muito fácil pontuar com o Redmiller. Aí eu jogava muito com o Pacers por causa disso. Só que eu só jogava por causa do Redmiller, porque era overall 95, 96. Só que eu, graças a Deus, eu não torcer pro Pacers, não. Porque senão ia ser foda, cara. Torcer pro Pacers. Mas é isso aí, cara. Foi meio que a paixão pela cidade. Aí tu acompanha, começa a acompanhar a franquia. Depois eu entrei em grupos de WhatsApp com pessoas apaixonadas pelo Knicks. E depois que a gente passa por aquela fase de só tancar, é, você você se mantém fiel, cara. Mantém fiel ao time. E é diferente, né? É diferente. É diferente. É diferente. Porque assim, a gente fala só por ser torcedor do Knicks a gente já não é normal. O pessoal brinca, né? Porque é uma paixão que não se explica. Existe toda uma magia em cima desse time que só quem torce sabe. Só quem torce. Pô, cara. Até você assistir um jogo mesmo pela TV com o Madison lotado tu sente a atmosfera, cara. É um sexto jogador aquilo ali, cara. É uma meca. É um sexto jogador. Tem que ter um super-star na Liga um top 5 no Knicks, cara. Um dia. Porque merece, cara. Merece demais. Merece. Merece. Merece.